OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É ONZE DE ABRIU O TÍTULO DE HOJE É SUPERAÇÃO LEITURA BÍBLICA GÊNESIS CAPÍTULO 39 DO VERSÍCULO 19 AO 23 VERSÍCULO CHAVE DEUS ME FEZ PROSPERAR NA TERRA ONDE TENHO SOFRIDO GÊNESIS 41 PARTE B DO VERSÍCULO 52 José vivia um pesadelo, estava preso, sem dúvida preferiria estar em Canaã com sua família cuidando dos rebanhos de seu pai e desfrutando de liberdade mas estava longe de casa os próprios irmãos o odiavam, a ponto de vendê-lo como escravo no Egito, um alto oficial do rei comprou após ganhar confiança do patrão, José passou a ser seu mordomo mas pouco depois acabou no cárcere, injustamente acusado de tentar estuprar a mulher do seu senhor se o futuro como escravo já era obscuro agora então, preso por um suposto delito grave, o que o aguardava? para um crime desta magnitude, seu senhor poderia tê-lo enforcado por que não o fez? mantê-lo ia preso para sempre? um salmista descreveu assim a aflição de José foi vendido como escravo machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço está no salmo de número 105, versos 17 e 18 mas havia um porém na história o senhor estava com ele veja na parte A do versículo 21 mesmo na prisão, desprovido de tudo José tinha Deus consigo o que fez toda a diferença os homens poderiam ignorá-lo, mas não o senhor que foi bondoso com ele por meio do carcereiro que simpatizou com José Deus lhe deu uma tarefa cuidar de todos os presos José poderia render-se a autopiedade ou a mágoa contra o senhor e todos os que lhe fizeram mal mas decidiu confiar em Deus e servi-lo naquele ambiente hostil com isso, sem saber foi sendo preparado para o futuro na prisão, Deus o fez espiritualmente próspero provendo-lhe recursos como paz interior domínio próprio, amor ao próximo senso do dever e fé em Deus que enriqueceram sua vida e o ajudaram a suportar as adversidades quando chegou o dia de sair dali estava pronto para assumir a nova tarefa preparada por Deus indo direto para o palácio você tem confiado em Deus em seus revezes? se sim, poderá provar também dos recursos espirituais que tornam seus filhos mais parecidos com Jesus enfrentar as adversidades com confiança em Deus produz um crescimento espiritual muito valioso você ouviu presente diário o devocional de todos os que buscam a Deus acesse transmundial.org.br adquira já o seu devocional de todos os dias acesse acesse loja.transmundial.org.br acesse loja.transmundial.org.br acesse loja.transmundial.org.br acesse loja.transmundial.org.br